Música Assanami, o seu governo, o labele politiza, serviço, função pública. Vice-Premiro-Ministro, no Ministro, Correio no Assunto Social, Mariano Assanami Sabino, o seu governante, Sira Roto, ato o labele halou discriminação no politiza, serviço, função pública, onde foi oportunidade para o cidadão Roto ato servir nação no povo timor-leste. O Ministro do Desenvolvimento Rural, no habitação comunitária, salienta, o governo tem que for importância para o interesse nacional, também para o povo, mas saia naimba, reine. O primeiro-ministro interino orienta para o todo. Há espaço para o Timorão Roto, serviço, Timorão Roto é fato, serviço, não é que está fora, não há discriminação, não há partidário, não há grupo, não há cor, não há craque. O povo Roto tem que saia naimba, reine, participa e contribui, e é um benefício. A realidade da União Público preocupa a situação e arrelaram, também a instituição pública balunanesa no Ministério da Educação no Saúde, da União Soura é o problema. Luciana Mural, Adérez Semenes, G.M.N.